Música Em solenidade no Palácio Piratini, o Governo do Estado e a Prefeitura de Porto Alegre assinaram termo de cessão de uso de terrenos pertencentes à capital gaúcha. Nas áreas, localizadas nos bairros Medianeira e Restinga, serão construídos centros da juventude, implantados pela Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Significa a formalização de uma matriz de convergência entre o Estado e o município, não apenas para a construção dos centros de juventude, mas a identificação de uma missão comum, que é melhorar a vida da juventude nesses pontos focais de maior vulnerabilidade. No caso de Porto Alegre, nessas quatro regiões que foram identificadas como de maior incidência de violência, especialmente de homicídio, contra jovens de 15 a 24 anos. A medida foi saudada pelo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Isto não beneficia o governador ou o prefeito. Isto vai beneficiar a nossa criança, adolescente e situação de risco. Em duas comunidades extremamente importantes e relevantes, cuja discrepância socioeconômica é muito forte. O governador destacou as ações que serão desenvolvidas pelo projeto. Tudo isso faz parte de um espaço novo, atividades de educação, de cultura, de esporte, de lazer e também, por que não, de preparação para o mercado de trabalho.